A mãe do nosso surfista olímpico, Gabriel Medina, ela abriu o jogo sobre os 4 anos, olha isso, 4 anos que ficou sem falar com o filho. Que dor, né? Só da gente imaginar. Simone e Medina brigaram publicamente na época em que o surfista era casado com Yasmin Brunet. A gente já repercutiu esse assunto aqui no programa. Medina se afastou da família e tirou os negócios dele das mãos da mãe. Era ela, gente, que administrava toda a carreira dele. E aí, em entrevista para um canal de surf, a Simone desabafou, dizendo que viveu o luto de um filho vivo. Escuta só, ela disse o seguinte, abre aspas, quando o filho morre, você passa por um luto. Você vai ter uma lembrança de tudo o que houve. Quando você passa por um luto de um filho vivo, você vê todo dia a vida, vendo que o seu filho está lá. Mas você não tem nem como chegar perto. E a gente sabe, né, que já existem estudos que mostram uma epidemia de filhos que cortam relação com os pais. Mas muitos até se arrependem, como Medina. Mas outros, gente, seguem a vida, estão sem esse contato. E para eles, está tudo bem. Esse vai ser o nosso assunto de agora. E você, já cortou relação com o seu pai ou com a sua mãe? Ou então você aí de casa já cortou relação com o seu filho? E como é que ficou a partir desse momento? Está tudo bem ou não? Se arrepende? Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp, porque aqui no estúdio eu recebo Patrícia Silva. Obrigada, Patrícia, pela sua participação. Uma boa tarde, viu? Boa tarde, Roberto. A gente também recebe aqui Giovana. Obrigada, Giovana, também pela sua presença. Uma boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Roberto. E Letícia Santana, psicóloga, que vai ajudar a gente nessa relação com os pais. Primeiro, deixa eu começar com a Patrícia. O que aconteceu com você e o seu pai? Eu e meu pai, a gente ficou sem se falar durante um ano. Porque o meu pai, ele se metia muito, né? Na minha vida pessoal, a gente tem uns imóveis também, ele se metia muito. Então, a gente discutiu e ficamos um ano sem se falar. Como é que foi pra você encarar esse afastamento? Foi horrível. Era choro demais. Ficar sem falar com o meu pai. E aí, certo dia, eu cheguei, liguei pra ele. Pedir desculpa, ele também pediu desculpa. E aí, a gente voltou a conversar. Hoje em dia, a gente conversa, né? E tá tudo bem. E pra você, Giovana? Você também se identifica com essa história aí do Medina com a mãe? O que aconteceu na sua vida? Sim. Eu fiquei no período de quase um ano sem falar com a minha mãe. Como eu vivia no mundo da drogadição, né? Aí, tive um relacionamento. E nesse relacionamento, minha mãe não aceitava esse rapaz. E aí, ela ia falar comigo que ela não gostava, que ela não aceitava, que ela não gostava nele. E eu defendia ele com unhas e dentes. E fiquei um ano sem conversar com a minha mãe. Letícia, o que é esse afastamento familiar? E a gente tá falando aí das pessoas que a gente tem como referência na nossa vida, né? De amor, de carinho. O que isso representa? Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos. É muito difícil, né, Roberto? Porque a gente tá falando de um vínculo que é um vínculo primeiro, né? A nossa família é a nossa primeira rede de apoio nesse lugar que a gente desenvolve ali, né? Nossa construção de crenças e valores e romper com essa rede de apoio, que é por motivos diversos. Traz aí uma certa desestabilização, né? Nos destrutura muitas vezes. Mas, em alguns casos, também pode ser benéfico. Também pode ser uma forma de preservação. Pra você, você consegue enxergar de que forma, de acordo com essa explicação da Letícia, Patrícia? Ah, gente, sempre tem que voltar a conversar, né? Mas você teve, em algum momento, esse olhar de que teve um lado bom ou não? Pra você, só foi uma experiência ruim? Não, teve um lado bom. Porque ele mudou muito. Parou de se meter, é outra pessoa. Quando a parte dele é na minha também. E pra você, Giovana? Olha, a minha vida, eu costumo dizer que o amor de uma mãe é mais próximo do amor de Deus, né? E minha vida só foi andando pra trás. Nesse um ano que eu fiquei sem conversar com a minha mãe. Foi bom pra eu ver a realidade do que a falta de uma mãe faz na vida da gente. A falta daquele abraço, daquele carinho. O que a falta dela fez na minha vida e dá valor, dá mais valor a ela. Mas, fora isso, só foi ladeira abaixo, Roberta. Vocês encararam julgamentos da sociedade, do tipo, como assim você deixou de falar com o seu pai? Como assim você tá brigada com sua mãe? Vocês encararam esse tipo de comentário? Da parte do meu pai, a família dele toda parou de falar comigo. Por conta da sua postura? Aham. Foi uma decisão sua ou acabou acontecendo por conta das duas partes, Patrícia? A minha parte. Foi uma decisão sua. Não, ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. Doeu em você? Doeu muito. E pra você, você chegou a encarar esse tipo de comentário da sociedade? Nossa, muito, muito mesmo. Porque quem não conversa com a própria mãe, eu acho que quem não se dá bem com a mãe, não se dá bem com mais ninguém. E todos os dias, toda hora tinha alguém, pessoas que, amigos meus, deixaram de falar comigo, né? Porque eu não tava conversando com a minha própria mãe, né? A mulher que me gerou. Mas, às vezes, insistir nessa relação, se no momento ali tá tudo tão conflituoso, Letícia, isso pode ser pior? Pois é, né? Eu acho que você tocou num ponto que é interessante, que é essa questão do julgamento das pessoas. Porque parte do pressuposto que um relacionamento familiar necessariamente é sempre bom. Isso é uma idealização, nem sempre é bom. E aí, de novo, cada caso é um caso e eu acho que as meninas, elas trazem a personificação disso. São dois casos completamente diferentes, né? No primeiro caso, era uma necessidade de estabelecer limites, porque havia uma intervenção, talvez, mais do que desejada, necessária. No outro caso, era uma mãe buscando preservar a integridade de uma filha, né? A protegendo de um relacionamento e de um contexto que não tava muito favorável. Então, a gente tem dois casos muito distintos. Só que quando a gente idealiza e tem que lidar com o julgamento, o julgamento parte do pressuposto de que é sempre bom estar perto da família, é sempre produtivo, é sempre saudável. Isso não é um fato. Existem momentos que os afastamentos, eles são necessários. E às vezes, Roberta, até uma reorganização dessa relação. Às vezes você mora junto e não tá tão legal morar junto. Às vezes você vê todo dia, mas seria melhor se visse uma vez na semana, uma vez no mês. Então, cada caso é um caso. É importante que a pessoa entenda o que está gerando esse desconforto e esse afastamento. E busque, dentro da sua realidade, resolver essa situação dentro das possibilidades do recurso que tem. Como que a gente identifica esses sinais de que talvez ali, naquele momento, naquele período, é melhor um afastamento? Às vezes é muito do desconforto, né? Muitas razões geram um afastamento. Agressão, abuso, violação de direitos. Você, muitas vezes, não conseguir estabelecer os seus limites. Então, o desconforto de uma das partes ou de ambas as partes é o sinalizador de que aquela convivência já não é mais saudável. E foi isso que você identificou, Patrícia? Foi. Por isso que eu voltei. A gente parou de se falar, né? E aí tudo melhorou. Fala bem pertinho. A gente parou de se falar, né? E aí foi isso que melhorou da parte dele e da minha parte. E estava gerando em você, como filha, um certo desconforto mesmo, igual a Letícia explicou agora? Estava. Me incomodava. Te incomodava? Muito. A relação estava a ponto realmente de falar assim, vamos dar um tempo. Sim. E nem ligação nesse meio tempo teve? Não, ficamos um ano sem se falar. Passou ano novo, aniversário, aniversário dele, dos pais, tudo. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente como é que você fez pra... Superar isso. Não, e voltar atrás também, né? E hoje tá tudo bem? Como é que foi essa retomada? Deixa eu ler aqui alguns comentários. A gente tem uma chuva de comentários aqui no nosso WhatsApp e também no nosso Facebook. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, Roberta. A minha irmã está passando por isso. O filho dela não está falando com a mãe, né? Depois que ele casou. Ela tem um neto e só vê ele pela foto. Gente, imagina a dor dessa vovó, hein? Ela está sofrendo muito com isso. Eu acho que nós, mães, temos que deixar nossos filhos viver bem com a esposa. E aí a gente vê que é um caso até meio parecido com a Simone Medina, né? Que foi justamente depois da chegada da Yasmin Brunet, embora hoje eles já não estejam mais juntos, né? Mas na época foi justamente na chegada de uma outra mulher. Qual é o limite quando tem esse relacionamento envolvido, Letícia? Chegou uma outra pessoa ali na vida do meu filho, a mãe tem que deixar o filho seguir. Que difícil, né? É, eu acho que você mesmo sabe a resposta, né? Tem que deixar seguir, porque é um adulto, né? Não te cabe mais na condição de mãe de um adulto uma intervenção. Você pode, você pode aconselhar, você pode se posicionar diante de um desconforto, você pode tentar proteger, como a mãe dela fez. Mas existe uma limitação quando você tem um filho adulto. E aí, se essa mãe entra nesse lugar de ela ou eu, essa mãe já está ali gerando uma possibilidade de um conflito, talvez até sem retornos, né? Olha só, tem várias histórias, tá gente? Senta aí pra você ouvir também. A Zilma Nunes fala, boa tarde, eu tenho uma filha que não fala comigo há seis anos. E detalhe, isso é do nada. Numa situação dessa, quando que vale a pena um terceiro, um outro familiar, tentar ajudar nessa relação, Letícia? É, assim, né? Não vou entrar num viés de julgamento, mas nunca é do nada. Nunca é do nada. Um rompimento, ele nunca acontece da noite pro dia. O rompimento, ele vai sendo gradativamente se estabelecido ali dentro daquele relacionamento, até que no momento se torna insuportável. Muitas vezes, esse terceiro, esse mediador, ele vai trazer um olhar e uma perspectiva diferente da perspectiva daqueles pares que estão ali, talvez, muito, como é dito, por raiva ou as próprias vontades. Então, esse terceiro, talvez, traga uma mediação e talvez seja interessante, sim, se houver o interesse de uma das partes de voltar a ter um relacionamento. Então, a terceira pessoa é interessante pra botar as cartas na mesa, pra ajudar as partes a entender o que tá acontecendo. Então, o mediador, ele é sempre bem-vindo. Olha só esse comentário também que diz, boa tarde, Roberta. Meu cunhado não fala com a mãe por conta da esposa dele desde 2018. E tem um detalhe, gente, mora na mesma casa. Imagina como que é esse relacionamento. É um relacionamento que não existe, na verdade, mas como é que fica o clima ali. E segundo uma pesquisa, Letícia, um dos principais motivos de rompimento de relações entre mães e filhos é justamente isso, divórcios, casamentos, a chegada de uma nora. Por quê? Porque é um sistema que se rompe, né, Roberta? Dependendo da relação desse filho com essa mãe ou dessa filha com essa mãe, não existe lugar e espaço pra mudanças, pra terceiros. Se for uma relação de muita dependência emocional, uma relação muito rígida, não há essa abertura. E precisa haver essa abertura porque faz parte do desenvolvimento desse filho esse descolamento da mãe. Isso é importante pro desenvolvimento, pro amadurecimento. Então, se essa mãe não entende que ela precisa lançar esse filho pra construir a própria vida, essa mãe precisa de ajuda. E ajuda até mesmo psicológica, porque ela tá num lugar que já não é mais um lugar positivo, não é mais um lugar funcional, né? Gente, o que tá chegando de um comentário aqui de mães que romperam relações com os filhos, né, com os homens, nesse caso, justamente por conta da chegada de uma mulher ou da ida dessa mulher também. Olha, tem uma pessoa que diz, meu sobrinho cortou a relação com a minha irmã e tudo porque ele acha que por ter se separado, a mãe deveria cortar o laço com a ex-mulher, mãe da neta dela, enfim, vai dando emaranhado na família por conta da chegada ou a ida de mulheres, né? Agora, Patrícia, o que que te fez voltar atrás depois de um ano? Foi você que procurou seu pai? Eu que procurei. Do mesmo jeito que você decidiu romper, você que voltou atrás. Por quê? Ah, eu tava sofrendo muito, Roberta. Sofrendo demais. Ficava chorando, passava, eu falei com você, Natal, Ano Novo. E aí, certo dia, peguei e fiz uma ligação pro meu pai, falei, pai, tá tudo bem? E aí, marquei de conversar com ele, a gente conversou. E, graças a Deus, abraçamos. Chorei, que eu sou muito chorona, né? Chorei muito e, graças a Deus, tá tudo bem agora. E foi difícil pra você vencer o orgulho e pegar o telefone e procurá-lo? Não, não foi muito difícil, não. Foi uma decisão e conseguiu fazer logo? Isso aí. E pra você, Giovana, como é que foi? Como é que você conseguiu retomar esse contato com a sua mãe? Em que momento? Então, a minha mãe, ela me procurou. Ela me procurou, né? Aí, eu tava dentro de casa, quando... Aí, eu vi bater a porta, aí, quando eu abri, era ela. Aí, eu já desabei, né? Porque tudo aquilo tava, durante um ano, tava preso. Aquele sentimento de angústia muito ruim. E eu desabei no colo dela. E não esperei ela nem falar. Eu desabei no colo dela, pedi perdão a ela, né? Mesmo eu não abrindo mão do relacionamento, mas eu pedi perdão pelas palavras que eu falei com ela, né? Porque eu falei que nunca mais eu queria... Que eu nunca mais eu queria ver ela. As coisas que filho rebelde fala pra mãe, né? E, nossa, eu me arrependo muito, muito mesmo. Porque minha mãe, eu falo, né? Minha mãe é meu Deus na terra. Minha mãe é meu Deus na terra. Porque nada na minha vida, eu acho... E a progredir da forma que tá progredindo, se não fosse a minha mãe. Uma pergunta forte. Se não fosse a sua mãe te procurando nesse dia, passado um tempo, você a procuraria? A procuraria. Venceria o orgulho? Venceria. Mas ia demorar um pouco. Ia demorar. Eu acho que ia demorar mais uns seis meses ou mais um ano, entendeu? Porque eu era muito orgulhosa naquela época. E como eu já estava fora da casa dela, não via ela, né? Porque quando a gente tá convivendo, é mais fácil a gente abrir mão, conversar. Porque acaba o convívio e começa ficando insuportável dentro da mesma casa, sem conversar. Mas como eu não via ela, então ficava mais fácil fazer alguma coisa pra esquecer, né? Aquele sentimento. Mas, graças a Deus, hoje tudo certo. Porque o que tem de gente em casa agora, acompanhando o programa, eu tô tirando isso pelos comentários que estão chegando aqui. Eu tô lendo, tá? Vou lendo devagarzinho aqui. Que às vezes a pessoa tá... tem uma pessoa que falou que tá vivendo isso há três anos. Vou achar esse comentário. E aí ela também tem o orgulho. Ela também não quer dar o braço a torcer. Ah, meu filho que parou de falar comigo. Ou então não. Minha mãe que parou de falar comigo. Quanto que vale a pena passar por cima desse sentimento, Letícia? Do orgulho? Sempre. Sempre. O orgulho não é um sentimento positivo. E ele não traz nada de bom. Você vê no relato das meninas, sofrimento. Por quê do sofrimento? Porque tinha orgulho. E nenhuma das duas elas estavam passando por um histórico de violência. Elas não saíram de famílias que elas eram abusadas. Não é sobre isso, né? Os exemplos são sobre desentendimentos familiares. E aí se é o orgulho hoje que tá te impedindo de retomar o seu relacionamento com a sua família, rompa isso. Porque existe algo que é muito importante, eu acho que você mencionou. Quanto mais tempo demora esse afastamento, mais muros começam a existir dentro desse relacionamento e mais difícil fica. Então se você tem a pretensão hoje de retomar, se você sente falta dessa pessoa que você parou de falar, se isso te traz sofrimento, adoecimento emocional e físico e é o orgulho que tá te impedindo, coloque esse orgulho no bolso e vá atrás dessa pessoa e se reconcilie com essa pessoa. Talvez o relacionamento nunca mais seja o que era antes, como você havia mencionado, mas talvez seja melhor. Isso é importante a gente pensar. Ah, nunca mais vai ser como era antes, talvez seja melhor que não seja. Talvez a relação volte, seja uma relação mais respeitosa, talvez você passe a dar mais valor, talvez esse pai comece a estabelecer limites mais, que sejam positivos para ambas as partes. Então esse nunca mais vai ser o que era antes, talvez seja um atual melhor do que se tinha. No seu caso, voltou de que forma? Hoje essa relação se tornou mais respeitosa, Patrícia? Sim, porém eu trabalho muito, ele também, então é difícil, né? A gente, mas por ligação, é difícil para eu ir lá, ele vir cá, mas sempre quando dá a gente se fala, né? Por ligação, quando eu vou também ir lá... Mas se meter do jeito que se metia antes? Não, não existe mais. Hoje está bem mais saudável, então. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Olha, se deixasse, a gente ficava até amanhã aqui lendo os comentários, que foram muitos, viu? Obrigada, Patrícia. Manda um beijo, um abraço para o seu pai também. Obrigada, Giovana. Dá um beijão na sua mamãe. Obrigada a você. Tá bom? E obrigada, Lê. Também um beijo para a minha mãe, que eu não conseguiria nunca ficar sem falar com minha mãe e com meu pai. Dói só de pensar. Um beijo, gente.